RD, Raniac, JP Já expliquei pra ela que porra de compromisso longe disso Não quero isso Prefiro meu Mandela passar a noite com elas é meu vício Eu gosto é disso E quem mandou tu se apegar, quem mandou se apaixonar Eu te avisei, eu te avisei Que ia se machucar, depois tu ia chorar Eu te falei, mano eu te falei Quer namorar essa mina ficou maluca? Avisa ela que meu sobrenome é Fuga Não dá pra pôr coleira em cachorro de rua Eu fujo de você igual corvo de viadora Quer namorar essa mina ficou maluca? Avisa ela que meu sobrenome é Fuga Não dá pra pôr coleira em cachorro de rua Eu fujo de você igual corvo de viatura Já expliquei pra ela que porra de compromisso longe disso Não quero isso Prefiro meu Mandela passar a noite com elas é meu vício Eu gosto é disso Quem mandou tu se apegar, quem mandou se apaixonar Eu te avisei, eu te avisei Eu te avisei, eu te avisei Que ia se machucar, depois tu ia chorar Eu te falei, mano eu te falei Quer namorar essa mina ficou maluca? Avisa ela que meu sobrenome é Fuga Não dá pra pôr coleira em cachorro de rua Eu fujo de você igual corvo de viatura Quer namorar essa mina ficou maluca? Avisa ela que meu sobrenome é Fuga Não dá pra pôr coleira em cachorro de rua Eu fujo de você igual corvo de viatura Eu fujo de você igual corvo de viatura